Oxi! Tá saindo rapaz! Tá saindo aí! Calma aí moquinha! Não, não, não evita não Gordog, não evita não! Fala homem! Não, não evita não! Mas tu tá... Bate aqui, representou! Tu tá de raça! O gramãozinho da Deep Web tá falando! Quero ir nos caralhar! Playback joga free-faro, meu irmão! Eu não fico usando a costa em falsa, tá? Quero ir nos caralhar! Só minha roupa vale 10 mil! Agora tá com sapato de pastor, cuzão! E quer falar de mim? Você é o inimigo da moda! A minha roupa vale quanto? Se você for analisar, quanto você acha? Aqui é moda! Cinco! Eu vou dar uma voltinha, pera aí! Moda casual de luxo, tô chique e confortável! 3.500, seu look vale! Máximo 150, dá 25! Eu entendo de look! Aqui é esquadrão da moda! Tô cara novo, tenho que lançar um estilo novo! Tá curtindo o vestereiro? Tô curtindo a festa! Antes de eu chegar, quatro mulheres perguntou! O Boca já chegou! Estão me querendo! Mas eu não quero ninguém por enquanto! Humildade! Tá curtindo a solteirice? Não quer nada sério? Ou também não quer beijar na boca? Me conte! Vida de solteira é muito difícil, velho!